Bom dia pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês Código Amigo está ativo aqui no csv.net Pra quem quiser depositar e ganhar um bônus de 35% Você deposita quantas vezes quiser, ilimitado e ganhar um bônus de 35% E todas as vezes, e não é só isso Preenchendo esse formulário aqui, você ganha um brinde de 6, 7, 8 ou até a 50 reais Dependendo do valor que você depositar Quantas vezes você quiser, brindes ilimitados, beleza? Toda semana muda os brindes e muda as skins E você preenche aqui e recebe Lembrando que as entregas são feitas em 7, 8 dias Por causa do 3 de bandas da Steam, beleza? Aqui todo dia estamos comprando skins e entregando skins aqui, cara Então, e lembrando que todas as entregas são feitas em live ou em vídeo comprovados, beleza? E qualquer erro pode entrar em contato comigo pra estar resolvendo E quer mais bônus, quer mais além de 35% de bônus e ainda um brindezão bem top? Coloca csv.net no nick aqui, ó Que junto com um código amigo, você ganha até 50% de bônus Sim, de começo você já ganha 45% E depois de 5 semanas você ganha mais 5%, 15% Então é 50% de bônus mais um brinde, uma skin de graça pra você Tá esperando o que? Já ganha pro csv.net e já comece profitando É nóis, guys, bora pro vídeo Fala aí, pessoal, beleza? Vem cá na vídeo, guys Tô hoje mais um dia aqui no csv.net Tô com 300 dólares E vim aqui hoje, abri mais um dia Abrindo muitas caixas, guys E hoje Eu vou tá fazendo uma loucura Tô começando bem na loucura Já pra ver se a gente tinha um papi de pobre Se abri 4 meses Se der ruim, a gente vai vender Vai tentar recuperar o valor Se der bom, a gente pode fazer um contrato Ou tentar upgrade aí, beleza? Bora lá, sem muita enrolação Mano, eu queria muito tirar uma M9 dessa daqui Ou uma Karobits Sloucher, cara Mas é difícil Se fica, gente Nossa Ah, deu ruim Então, 25, deu ruim 152, perdemos 100 dólares mais ou menos Temos 23 pra recuperar Mano, 23, 25, 23 a gente recupera Saulo Dá aí pra gente uma Case Harding De uma que eu compro Vai Se perder no valor, já recupera tudo É, eu acho que não 5 e 15, mano 2 FBB Tá, guys Eu vou tentar pro moramento 2 e 40 Eu vou tentar uma de 24 Vou tentar 10% Podia vir esse 10% pra gente E não veio Tá Vou tentar mais uma 10% aqui Essa daqui 10% Ah, essa daqui não Se vir também é É valor mínimo Tá, não veio Vamos ver se tem mais alguma Tens pra 10% Não tem, beleza Guys, vamos tentar de 39 pra 50 até hoje Mano, eu vou lutar Uma Hyper Beast Espero que dê bom Deu bom Beleza, ganhamos aqui 11 14 quase por de dólar Vamos tentar agora de 31 pra 42 Uma K pra outra K Valor Revolution Quando é Harder Beleza God Vamos agora Tentar de uma 25 pra uma 34 Outra K 68% Veio também Beleza Veio quando é lento Assim a certeza que vem Tá E agora ganhando 3 A chance de dar ruim Essa próxima é grande Então vamos fazer o seguinte Usar saldo Vamos colocar uma skin de 1 dólar Colocar o máximo aqui E 62% Deu bom Beleza Não era bom ter dado mais aqui Porque quer dizer que Tá dando muito bom A chance da ruim é grande Vamos colocar aqui Vamos ver Deu bom de novo Beleza Vai Vamos ver 2 de 2 Agora 2 de AK4 E vamos ver 45% Deu bom de novo Beleza De fato 1 pra 8 46% Deu bom de novo Fizemos 90 Nós fizemos 60 centavos Ali já pra 8 dólares Podia parar por aqui Mas eu vou continuar Restando Porque eu quero tentar Um pouco mais E eu tenho que Tá com Tem que ter pelo menos Perdido 1 pra tentar Tá bom Cara De 60 centavos Pra 16 dólares Já que já é uma hora De ter parado Tirar da skin É ganância Se eu perder isso aqui É besteira Mas tá ligado De 15 dólares Pra 32 Tá E agora foi rápido E Ganhamos de novo Mano De 60 centavos Pra 30 dólares Será que a gente vai De 60 centavos Com uma faca Será velho 31 pra 60 Uma faca Manos Parei Parei Não Não Calma aí Manos Nós fomos de Nós fomos de Cadê 67 centavos Pra uma faca De 61 dólares Só com 68% Mano Muito bom De um upgrade Muito bom De um upgrade E eu tenho aqui Comecei com 300 Tô com 237 Fomos aqui no prejuízo Vou tentar Vou tentar só recuperar Aqui Porque eu já tô Mano Já patei demais Tentar tirar aqui Com esses 34 dólares Uma Esperadora Aqui velho Achando eu perder A grande Eu ganhei muito Em seguida Falei Eu ganhei muito Em seguida A chance de perder Na grande E eu vou tentar Mais uma Aqui velho Só que agora Eu vou tentar Com 40% velho Pra ver se eu Espero muito Um edifier 49 velho Vem edifier Pra gente Beleza Eu esperei metade Manos Seguinte Eu vou pegar 1.84 aqui Bonus points Vou parar Vou abrir aqui 10 centavos 10 centavos Com dólar Confio Será que vem Não Manos Eu vou parar por aqui Eu tô com um pouquinho Prejuízo Tô com 280 Mas lembrando Tem um código amigo Aí 35% de bônus Mais 15% É no link 50% De depósito Depostar 200 Você ganha 300 Ou seja 100 dólares mais Eu ainda estaria com 80 dólares De bônus Aqui Fora que as escrevem Mais cara fora do site Um exemplo pra vocês Essa GUT Aqui Essa GUT Ela é 61 dólares No site Certo Só que na verdade Essa GUT Safari Mesh A mais barata Fora do site É 72 Então ela viria 10 dólares Mais cara Essa Alphine Ela é 79 dólares Certo Na verdade Ela é uma de 101 Ou uma de 94 Ela sempre é essa daqui Como você sabe Você vai clicar Você vai solicitar É mais fácil Mas se você quiser Você pode clicar aqui Dá uma olhada Tá vendo Pelo valor Vai ser uma factoringue É mais barata Aqui no Marks SGO Que o pessoal vende Então cara É um profit De quase 20 dólares E é muito top E fizemos um inventáriozinho Aqui velho Duas facas Uma 5.7 Uma 8.5 No inventário Mais opções Que legais É isso mano Fica aqui Deixa o like Se inscrever E conseguir uma faca Com 60 centavos Difícil Bem top É isso guys Valeu Lembre de fazer o formulário Para ganhar os vídeos Bem top Tchau Tchau